Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Hoje dia 24 de 3 de 2024, agora 16h30 da tarde. Estou aqui no Rodanel de Feira de Santana, R116. Estou nessa brincadeira aqui, eu venho à frente. E olha o motivo lá atrás, a polisão. A vila se estende ao longo da rodovia. Vamos ver lá. Acabou de acontecer, viu? Só deu tempo desse carro passar por mim, aconteceu isso. Esse baúzinho aí passou por mim, aconteceu isso. Graças a Deus, não teve vítimas. Rapaz, desse baúzinho aí, só fez cortar a cabeça. Coisa porra, graças a Deus. Mas ninguém se machucou gravemente, não. O turista do baúzinho é esse de boné aí, ó. O cara nasceu de novo, eu falei aí. A situação da coluna. Foi triste, viu? O que aconteceu? Esse carro, esse carro, pra algum motivo. Esse daqui, pra algum motivo. Bateu atrás desse. A 16h20, bateu atrás de Bob Esponja. E a mercedinha que vinha atrás, foi tentar livrar. Só que vinha um motoqueiro, ultrapassando ele. Aí ele matava o motoqueiro, depois juntava atrás. Aí ele preferiu, claro, juntava atrás, né? Mas nasceu de novo. Misérico, ó. E pelo jeito que tá aqui, não vi se você tiver a ver. Esse aí tá carregado, vazio. E o outro, pela bochecha dos pneus, deve estar carregado também. E a fila tá começando a perder o destino. E a fila tá começando a perder o destino. Quem veio lá atrás, pegou esse desvio aqui, ó. Pela marginal aqui, da rua. Quem vinha na frente, não vai ficar assustos. Foi triste. Beleza, pessoal? Uma dica aí, não olhe atrás de ninguém. Nunca olhe atrás de ninguém. Pode ser você, né? Direto de Feira de Santana, na Bahia. Abraço a todos e filhos também. Voltando às atividades, depois desse transtorno aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Desligar, bloguei. Se está ruim para mim, imagina ver esses três portas que, infelizmente, se envolveu nisso aí. Tchau.